O que a senhora pensa sobre o encontro municipal? Eu acho que é um espaço importantíssimo para a discussão de ideias, de propostas, que no meu entendimento retrata o anseio do adolescente da juventude de Rio Claro. Eu percebo que nos últimos quatro anos de governo do Nevoeiro, esse processo não recebeu o apoio que merecia. Muito diferente do que aconteceu no governo Claudio Antônio de Mauro, quando eu estava como vereadora. Agora, nesse novo governo, eu percebo que um novo olhar tem se dado a esse movimento. Então, a minha expectativa é que isso, nesses próximos quatro anos agora, realmente avance e que as propostas que vocês apresentem, elas tenham, na verdade, representatividade. Então, o meu sonho é que não fique só nessa semana no encontro, mas que as propostas definidas, vocês busquem apoio da Câmara, apoio do prefeito, que vocês continuem se encontrando, independente da escola que vocês estudem, para poder fortalecer essa luta. Porque o que faz a coisa acontecer é um movimento social. Então, nós do PT defendemos esse trabalho, essa ação. Então, eu acho que é um momento ímpar que está acontecendo aqui em Rio Claro, porque vocês são as futuras lideranças políticas da cidade. E esses encontros, na verdade, eles politizam as pessoas, independente da leitura partidária, né? Mas a questão da cidadania, dos direitos sociais, dos direitos políticos, isso é trabalhado nesse encontro. Então, eu acho que aqui é o encontro da escola da vida, né? Que poderá, assim, contribuir muito, muito, muito para a questão da cidadania das pessoas. Seu nome e sua profissão? Olga Lopes Alomão, eu sou servidora pública. O que você acha sobre o encontro municipal com o do Vecê? Eu acho muito importante, acompanho desde o primeiro. Sempre apoiei o EMA e eu acredito que precisa o EMA dar um salto maior ajudando os adolescentes a se organizar mais. E como a senhora acha que esse povo pode ajudar os adolescentes? A organização dos adolescentes a entender um pouco mais as políticas públicas e aprender a reivindicar aquilo que é importante para eles. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.